Música Olá, está começando agora mais uma edição do Tricotando com o Wilton Vital, sou eu E hoje eu estou de frente com o William Afonso Que a gente vai bater um papo sobre a causa animal Olá William, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus William, a gente escolheu para falar da causa animal porque você tem um histórico bem legal, né? Sobre a causa e eu queria que, assim, vamos começar Conta para a gente quem é você, o que você faz, como começou tudo isso? Eu sou o William Afonso, sou empresário em Araraquara Isso começou por causa da minha sogra, a avó Benta Que ela foi a contemplada aqui do SBT em Araraquara e minha filha escreveu uma carta Mas isso é atualmente, mas eu comecei lá atrás, há 25 anos, junto com a minha sogra Quando o canhão ainda era ali no Antigo Centralizado Sim, sim Entendeu? Então, eu levava ela lá para dar comida para os animais, trocar a água, limpar o canhão lá Que era no tempo do Desante Aí eu fui pegando gosto pela coisa, fui vendo o carinho que ela tem para os animais Aí eu fui gostando Então, eu aprendi a amar com a minha sogra Então, foi isso aí Então, dali começou Entendeu? Começou a maratona de a gente pegar os bichos na rua Os bichos machucados, que não tem condição de se locomover sozinho A gente pega, faz um resgate dos animais Leva para um canhão nosso particular Faz o tratamento, tirando o sangue dele, a veterinária Faz o check-up dele inteirinho E vê qual doença que ele tem ou não tem A gente trata do animal e põe para adoção Quando o animal é muito velho, as pessoas não querem adotar o animal Então, acaba ficando com nós até o fim da sua vida Ah, que legal Então, você encontrou esse paixão pelo animal a partir da sua sogra É ela que foi contemplada naquele programa Domingo Legal Construindo um Sonho, né? Isso Contou a história da Dona Bento e assim foi Você mora lá na casa ou você tem a sua casa? Não, eu tenho a minha casa e na minha casa tem o canil também Também tem o canil? Isso que eu queria saber É que o canil da minha sogra tem um pouco mais de espaço Atualmente estamos lá com cerca de 50 gatos na minha sogra E uns 28 cachorros E na minha casa tem espaço só para uns 10 animais Todos também da rua Então, essa bandeira que eu levo hoje Como até sair candidato que eu estou mexendo com os bichos Eu ia fazer mais isso Mas aí a família, os amigos Falou, já que você defende essa causa Por que você não trabalha nessa causa? Porque é uma causa legal Então, nós estamos aí Porque Araraquara, infelizmente, tem muitos animais que estão abandonados As pessoas O meu trabalho A minha intenção aqui em Araraquara É que o prefeito se mobilize junto com as ONG Junto com os pessoais particulares Que cuidam de cães e gatos Um monte de uma clínica até para eles Porque o que a gente percebe? É que o animal fica doente Se a pessoa não tem condições de pagar um veterinário Abre seu portão e deixa o animal na rua Ou morre ou abandona Isso aí Aí o cachorro fica abandonado na rua É onde que entra a gente Para pegar esses animais Então, aí eles ficam machucados Eles são apetrejados Eles passam fome e passam frio Aí a gente, vendo aquele negócio Que quando cruza o nosso caminho A gente não pode deixar de ver E virar o rosto E virar a cara Com o animal que está sofrendo na rua Certíssimo Quando você mencionou uma clínica A ideia é que ele tenha uma clínica De animais públicas Isso Porque atualmente O prefeito Lá no centro de zoonose Me parece que tem um veterinário Mas não é um veterinário Que se dedique só a isso E parece que lá tem os voluntários Mas o que eu vou pedir para o prefeito É que essa clínica Seja aqui no centro de Araraquara Onde não só os animais da rua Podem ser levados lá Também com os animais De pessoas particulares Que não tem condições Pessoas humildes Porque as vezes Uma consulta é de 50 Até 120 reais E a pessoa não tem condições É onde que acontece As tragédia com os animais São jogados na rua E etc, etc Entendeu? Então o nosso trabalho Basicamente vai sendo assim E a gente vai Durante Ao longo desses anos aí A gente Temos a feirinha Também aqui na Sim, no Parque Pantil No Parque Pantil Onde as pessoas vão lá Podem adotar um animal E até um caso Assim Eu estava Porque Pegou uma moça Que Ela adotou um animal No sábado No domingo Ela queria devolver Entendeu? Como assim? É Aí foi lá na minha sogra Fica com ele Não Você pegou lá Você leva lá Porque vão fazer uma triagem Vão ver se o animal está bom Se o animal ainda continua com você Mas ela não queria ter paciência De esperar até o próximo sábado Vai lá na ONG Onde ela pegou o animal E devolver Falar que o animal Estava chorando muito Que não ia ter condições De cuidar do animal Então é por causa disso Que essas pessoas Não estão preparadas Para adotar um animal O animal hoje tem gasto Não se revivo Ele precisa de carinho Precisa de comida Precisa de atenção Precisa de amor Precisa de atenção Veterinário Tudo isso aí Então as pessoas Às vezes pegam E o animal Começa a incomodar Eles querem passar O animal para frente Perante aos olhos Dos homens A gente consegue até Ver que as pessoas Pegam Abandonam Perante aos olhos De Deus Está vendo essas coisas Fala Não Você pegou Você não pode pegar Então faz uma outra Baçã Mas eles pegam Querem jogar na rua Então isso que a gente Não limite aqui Na hora quarta Tá certo E por acaso Existe alguma Política Sobre abandono De animais Atualmente foram feitas Algumas leis Na câmara municipal De responsabilidade do animal Que eles estão querendo colocar Até um chip Para identificar o dono do animal Aquele que joga o animal Mas é uma lei Que se não tiver alguém ali Fiscalizando Também não vai pegar Porque nem muita gente Vai ter 25 A 30 reais Para colocar um chip No animal Entendeu Para identificar o seu dono Então A prefeitura tem que ver certinho Às vezes os vereadores Fazem esse tipo de lei Mas não sabem A sequência Ou a consequência Que vai dar Perante uma lei dessa E eles também fizeram Uma lei Para quem tem Só pode ter 4 animais Em casa Entendeu Essa lei Está em vigor já Daqui da cidade Daqui da cidade Você sabe quem que Foi o Quem criou essa lei? O autor? Não, não sei Sei que a maioria Foi aprovada A maioria dos vereadores Atuais que estão aí Aprovaram essa lei Mas hoje Você que gosta do animal Isso é incondicional É progideu Se eu quiser 4, 5, 6 Sendo bem tratado Você pode ter até mais Somente um gato Um gato da cria Raramente o gato Vai dar 3 filhotes Se somar 4 Perfeitamente Não faz muito sentido Eu vou até dar uma pesquisada Que agora Fiquei encasquetada aqui Não, essa lei existe Só pode ter 4 animais em casa Minha sogra tem um monte Eu conheço várias pessoas Que tem 30 gatos Outras tem 15 cachorros E até tem um caso No Vale do Sol Que a A santa zoonosa Estava batendo Na casa da mulher Porque o vizinho Estava incomodado Porque ela tinha 9 cachorros E 3 galinhas E 0 E ela trata bem Ela cuida bem Ela cuida bem dos animais É uma pessoa humilde Mas a gente percebe Que o animal Está bem nutrido Está bem tratado Mas tem gente Que se incomoda Tem gente que se incomoda Tem as pessoas Que dizem Não vou entrar na sua casa Porque tem pelo de cachorro Porque tem pelo de gato Então não entra na minha casa Então você não é bem vindo aqui Caramba Mas eles mal sabem eles Que tem até milionários Por trás disso aí Que ajuda Não é aquele que vai Em todos os canil Mas ajuda Com ração Ajuda pessoas Humildes com medicamento Sabe a causa Gosta da causa Entendeu? Então é Esse negócio de Hoje Nós vimos Estamos vendo Até cachorro de madame Ele tem 5, 6 em casa Eles tem dojo De entrar nessa casa? Não Porque tem um diferencial Mas são tudo animais Mas o problema que tem É que às vezes O medicamento se incomoda E vai lá Persiste numa denúncia Que a gente já está infundada Que quer entrar nessa lei Isso quando não envenena um animal Porque a gente tem um histórico Pelo amor de Deus Um histórico enorme De animais que aparecem envenenados Infelizmente são os personagens Desumanos Sem noção Ignorantes Que até passam Porque é o seguinte Eu acho que essas pessoas Têm que ter um tratamento Vamos ser certos Porque tem até Tem até aqueles estudos De pessoas que maltratam animais Elas são Nos Estados Unidos Pelo menos é tratado Pessoas que matam animais Fazem essas coisas Como o princípio De um psicopata O que você acha disso? Porque eu acho que Na minha opinião Quem começa maltratando um animal Para ele passar para um ser humano Ele está um passo Dando uma paulada Você vê que nós temos Nosso histórico de animais São todos animais Resgatados da rua E cada um tem um histórico De sofrimento Eu tenho na minha residência Um cachorro chamado Bolota Bolota Que quatro irmãos Foram mortos da pedrada Só sobrou a mãe E o dele E por coincidência Era lá no melhado Então a gente resgatamos Há quatro anos atrás Meia noite e dez Resgatamos um filhote Que estava com a boca machucada E a mãe morreu recentemente Faz o que? Uns três meses atrás De velhice De velhice Porque o rim parou E o Bolota É um cachorro enorme Bem nutrido Ele está até na foto comigo Essas fotos que aparecem na campanha Com ele Comigo e ele É o cachorro da rua A mel também Nós temos a nenê A mel é um cachorro Com uma puluzinha Que estava na rua Estava com sarro Estava com pulga Estava com infecção de ouvido Os dentes Todos podres A gente pegamos ela Gastamos com ela Hoje dorme na cama Com a minha filha Olha o papo está muito legal Mas vamos dar uma pausinha E a gente já volta Tá bom? Um domingão à tarde Bate aquela fome O que fazer? Pega as crianças E vem pra Bueno Comer as coxinhas douradas De Bueno de Andrada Onde? Na mercearia Freitas As originais Isso mesmo A mercearia Freitas Não tem franquia Então você só pode comer As deliciosas As formidáveis As fantásticas As coxinhas de Bueno Aonde? Na mercearia Freitas Tem coxinha de frango Brócolis Camarão Carne seca Bacalhau Um monte de sabor Tem um molinho especial Um amplo espaço E aonde é? Em Bueno de Andrada E o telefone? 3335 4176 De novo 3335 4176 E lembrando São Carlos Araraquara Ibaté Ribeirão Seja onde for As coxinhas Originais Só na mercearia Freitas Em Bueno de Andrada Problemas com português Já basta, né? Para isso tem o criar Sistema de ensino Em língua portuguesa Com aulas individuais Ou em grupo Professores graduados E as matrículas Já estão abertas E o inglês E o alemão Para isso Tem a Apto e o idiomas Que também tem Cursos individuais Ou em grupos E seus professores Graduados As matrículas Já estão abertas E o endereço Rua Voluntários da Pátria 1634 E o telefone 3332 3111 Você já conhece O Centro de Formação De Condutores Educar Aquele da Avenida Brasil? Então O CFC Teórico Educar Tem cursos De Formação De Condutores Para Primeira Habilitação Renovação de CNH E Reciclagem Para Motoristas Infratores O endereço É na Avenida Brasil Número 367 E os telefones 3332 3389 E 3397 7224 CFC Teórico Educar Da Avenida Brasil A Dilson Vital Turismo 20 anos de tradição Em Araraquara O número 1 Em viagens rodoviárias Tem Ropihari Tem São Paulo Tem Olambra Tem Olímpia Tem Praias Roteiros mais calmos Roteiros mais agitados E agora também Com os roteiros Da CVC A Dilson Turismo E os endereços Rua Padre Antônio Cesarino Rua Padre Duarte E o telefone É 3332 7715 A Dilson Vital Turismo Música Vamos falar então um pouquinho Dessa história Da Dona Benta Quem que enviou a cartinha Para o programa Foi a sua filha? Foi a minha filha A sua filha A Isabela De 13 anos Ah sim Isso tudo começou Quando eu fiz Na Fórmula Tomar um café Na casa dela E eu reparei Que tinha Umas cumpinhas Aparecendo No teto E aí nós saímos de lá Porque A casa dela Realmente precisava De uma reforma grande Mas como ela tem Muitos animais Para fazer uma reforma Tinha até de mal Dentro de casa No excesso como Então precisava remover Todos os animais Então precisava De uma operação gigantesca E aí Coincidência ou não Fomos até para casa E chegou lá E eu falei para minha filha Que ele escreve uma cartinha Para o Celso Portioli Quem sabe A sua sogra Não é contemplada Quem sabe É Ela escreveu e tal Passou para mim E minha esposa Fazer uma revisão Na carta Ficou muito Ficou muito boa Excelente Foi enviado E quando a gente Já nem tinha mais esperança Depois de um ano e seis meses Um ano e seis meses depois O SBT nos liga Dizendo que ia vir Em Araraquara Fazer uma reportagem Sobre a entrega De algumas casas Que ela estava no meio E aí a gente Já começamos A ter um pouco De esperança E aí fomos entrevistados Aí a minha sogra Também não queria sair Da casa Ele falou Ela vai ter que sair A gente para fazer uma reforma Precisa remover Todos que estão aqui dentro Tirar E minha sogra Estava até relutando Porque a gente Ela falou Se eu confiar Guardo nos meus animais Ao meu gênero E a minha filha Eu até concordo Se não Daqui não sai Daqui ninguém me tira E ela nunca Saiu de Araraquara Aí foram O SBT Ele tinha alugado Um canil Lá no Jardim Pinheiro Nós transferimos Todos os animais Para La Fonte Que a APA ajudou A transferir os animais Fizemos uma operação De guerra Para transferir Cerca de 50 gatos Porque não é fácil Você pegar o gato Botar numa caixa Nada Numa gaiola Ele pula para o teto Vai para cá Vai para lá E no final Acabou dando certo E ela confiou a guarda Os animais dela A minha pessoa A minha esposa Que é filha dela E foi 14 dias Ficou fora Entendeu? Então aí Quando ela retornou Eles fizeram um gatil Para os gatos Tudo lá fora Hoje os gatos Vivem no gatil Os animais Os cachorros Vivem no gatil No canil Então Foi uma benção Que aconteceu na vida dela Porque a casa dela Foi totalmente Não foi reformada Construíram uma outra casa Demoliram Demoliram completamente Tem um vídeo na internet Isso Tem um vídeo Na internet Foram demolidos E aí foi um sucesso Tanto pelos animais Pela história Que a dona Benta Apresenta De cuidar de animais Dedicar uma vida inteira Há mais de 30 anos Que ela faz isso Ela doa a sua vida Por bem-estar dos animais Ela tira até do que comer Para dar para os animais Então eu venho nesse sacrifício Ao longo desses anos Eu passei a ajudar ela Em várias coisas que eu podia O SBT foi embora Nós acabamos fazendo Umas três canil Porque não era suficiente O canil que eles fizeram E acabamos fazendo Uma reforma interna da casa Colocamos um piso novo Um contrapiso novo Que eles colocaram E hoje está uma benção Os animais estão Bem alojados Graças a Deus E a vida está seguindo o curso E a única coisa Que aconteceu Foi que na época Que ela ganhou a casa Virou um ponto Atrativo turístico De Araraquara E ao mesmo tempo As pessoas Acabavam deixando Caixinhas cheias de gatos Cheias de cachorros E o canil sendo lotado Então você corria Para fazer uma doação Desses animais Para as pessoas idôneas Pessoas boas Que pegavam Nos ajudou nessa parte E aí foi Meu Deus Quando você vai me convidar Para conhecer? Está aberto lá O dia que você quiser ir lá Que eu adoro gato Vamos lá Gatos são seres incríveis Deixa eu te perguntar Ainda Hoje Atualmente Em relação Desde a época Da entrega da casa Aumentou muito O número de animais Conseguiram doar mais O que vocês fizeram? É Foi uma revolução Em Araraquara Mas o que eu costumo falar Eu particularmente Para minha esposa Eu acho que existe Uma epidemia De canho e gato Não só em Araraquara Como no Brasil inteiro Nós estamos com excesso De animais Por falta de responsabilidade De alguns donos Que não castram Os seus animais Não faz a castração Adequada Ou não faz a castração Por falta de dinheiro Para disco O recurso público Que tem que entrar E aí você falou Já vi cachorro Dar uma Um aninhada De 15 animais Nossa Com você ou não? Não Ai meu Deus Você já pensou? Da noite pro dia E esses 15 Já viu Quantos animais Vão se multiplicar Estando na rua Meu Deus Então A nossa intenção É justamente Mobilizar o órgão público Porque A tutela desses animais Da rua Pertence ao Estado Pertence à Prefeitura E essas pessoas Que fazem esse trabalho De resgatar De alimentar De cuidar Está fazendo até Um bem Para a sociedade E está fazendo Até um favor Para a Prefeitura Por causa disso Que eu estou tentando Entrar na Câmara Municipal Justamente Para Fazer Que isso Essa prática De cuidar De cuidar Dos animais O próprio prefeito A própria população Vai ajudando Essas pessoas Que eu costumo Chamar de Aquelas Células Que tem Aqui em Araraquário Eu conheço Várias pessoas Que tem 30 gatos Eu conheço Pessoas Que tem 100 gatos Eu conheço Pessoas De igreja Que tem 20 Outros Tem 10 Outros Tem 15 E as vezes Também não tem Condições financeiras De comprar Uma boa ração Entendeu? E eu queria Que a Prefeitura Desse um suporte Pelo menos Com veterinário Com medicamento Não são para todos Mas para aqueles Que realmente necessitam Ó Este programa Ele vai ao ar No finalzinho Do mês de outubro Então a gente vai Saber Quando a gente estiver Assistindo este programa Se é se o William Aqui foi eleito Ou não foi eleito Mas Se não for eleito Também Não vai acabar nada Não vai Porque Eu falo para minha esposa Que independente De ser eleito ou não Se eu for Eu vou ajudar mais Os animais Mas se eu não for Pelo menos A minha mensagem Através dos meus Conflitos Meus cartões Do site Está sendo divulgado Para a pessoa Ter mais uma Conscientização De que não se deve Abandonar Nem maltratar Um ser vivo Que são os animais Não é só cão e gato A gente está movendo Cavalos A gente está vendo Outros tipos de animais Que são jogados São maltratados Eu vejo aí Um caso ali Subindo Aqui um bairro Aqui um bairro do sol Dois cavalos O rapaz Deixei ele lá De manhã até a tarde Só coloca um pouco d'água Então a minha filha passa Pai vamos levar água Para os cavalos Nesse sol quente Você joga lá O bicho já vem tomar Então acho que ele Acho que colocando lá Dois litros d'água Vai ser suficiente Para manter o cavalo O dia inteiro Nesse sol quente Então eu acho Que ele não tem Um pouco assim De maturidade Ou não tem até QI Entendeu? Ou não tem Um raciocínio perfeito Para analisar Você deixar um animal Embaixo Nesse sol quente E o animal Que dá o sustento Para ele Com certeza Então a gente tem que analisar E tratar o animal melhor E abandono de animais É crime? É crime É crime Então tá bom Vai aparecer aqui embaixo O número de O número de O número de Diz que tem Não tem animais Ou ainda não tem coroa? Não Tem problema Vai aparecer aqui embaixo Tem 0800 Tem 0800 Você liga para o centro de zoonoses Eles vêm Buscar o seu animal E vão fazer a análise Esse animal Esse animal vai lá Para o centro de zoonoses Lá no Pinheirinho E vai fazer uma piagem Do jeito que o animal está E a minha intenção É justamente Entrar e cobrar isso Das autoridades públicas O prefeito Os demais Que eles peguem o animal Levem o animal Com carinho e amor Trate ele Com todo o respeito Que mereça Entendeu? Certo, né? A gente Vamos acompanhar isso aí Se a gente for ele Não Se for eleito ou não O nosso trabalho Vai ser esse Está sendo esse Entendeu? Então essa É a minha mensagem Que eu estou deixando Para todo mundo Em Araraquara Por favor Parem de jogar animais Na casa do cara Que o cara Se não Já está fazendo mais gatil Mais canil lá Não Não tem mais espaço Não tem mais espaço Infelizmente não tem A gente queria colher Todos que são jogados lá A gente recolhe Mas a gente pega E acaba doando Doando para as pessoas Mas tem a feirinha Mas temos dificuldade Também de doar os animais Ferinha todo sábado Todo sábado Não tem mais de domingo Ou já teve? Não Ultimamente está sendo Todo sábado Todo sábado Aqui no Parque Fantil Aqui próximo No Parque Fantil É, mas tem vários sites Tem o site da APA Que eu não me recordo Qual é agora Que ele pode entrar também Lá tem o sistema de doação Tem a Eu acho que a Proama Também tem o site Também de animais Tem, meu Deus Tem um monte de homens O que eu queria falar É o seguinte Se cada um Fizesse a sua parte Em cuidar do seu bichinho De estimação Do seu animal Quando ele tivesse machucado Levasse ele no veterinário Ou buscasse um tratamento Para o animal Não jogasse ele na rua Não ia ter tantos animais Resgatados aí Está certo Está certinho Bom Então A gente conclui aqui Mais uma tricotada Aqui no Tricotando Comigo E agora com o William Porque é tricotando Que a gente se entende Até logo Até logo E aí Legenda Adriana Zanotto